Olá, boa tarde, bem-vindos professores, intérpretes de Libras, mais uma tarde de ATTC e hoje com novidades para a educação especial, vamos ter algumas mudanças para a educação especial a partir da próxima semana, então hoje dia 19 do 8, às duas horas, vamos dar início ao nosso ATTC dessa semana, todos sejam bem-vindos. Professora, se você quiser fechar a câmera, que a gente está vendo a sua imagem, eu vou, vai para o YouTube, depois fica ruim, né, se expor. Valdete, fecha a câmera, acho que é melhor. Por isso, eu vou aqui compartilhando a minha tela. Ok. Vamos. Aí, agora foi. Bom, esse ATTC, ele é um ATTC que a gente foi feito em conjunto devido a uma necessidade que apareceu nas demandas do MMR, então eu vou fazer a abertura, vou falar um pouquinho sobre a nossa área especificamente da educação especial, das mudanças, que vem muitas mudanças para a gente aí, conquistas, e depois a gente vai deixar o vídeo, que esse ATTC, ele é muito rico, falando de alfabetização. Professor de sala de recursos, a gente vai dizer que a gente desenvolve habilidades, não são, não trabalhamos com reforços, mas é um conhecimento importantíssimo, saber as fases de alfabetização, as hipóteses silábicas, para que, com certeza, nessa proposta de um ensino colaborativo, que vem forte, gente, nós possamos fazer essas parcerias e possamos ajudar esse aluno a evoluir. Vamos ver se ele... Bom, eu só vou fazer uma retomada breve, que a gente já falou em vários ATPCs, mas sempre é bom lembrar e deixar tudo muito claro. Documentos de sala de recursos. Eu já estou visitando de sala de recursos, duas salas que eu fui, e eu não encontrei a documentação. Gente, eu tenho falado desde janeiro, opa, desde fevereiro, para a gente se atentar com a documentação de sala de recursos. Eu fui em duas escolas, mas eu vou em todas as escolas, e a gente precisa deixar essa documentação em ordem. A gente sabe que a gente, se tiver que responder alguma coisa para alguém, para o Ministério Público, a documentação tem que estar em dia. Não sabe fazer o anexo 1, não sabe fazer o anexo 2? Volta lá, pega lá no começo do ano, no site, no YouTube tem, eu fiz o passo a passo de como fazer, me procura, mas não deixem de fazer. Quadro de alunos inscritos, eles têm que estar visível na sala de recursos. Quem é o nome do aluno, de que escola ele pertence, de onde ele vem, deixa visível em sala de recursos. Outra dúvida que tem surgido, né, durante a semana, itinerância, como que fica? Até no momento, nós sabemos que está retomando. Então, não tenho como eu saber se aquele aluno voltou ou não. Você vai ter que realmente ligar na escola. Ah, eu quero ir visitar o meu aluno na escola tal. Vai ter que ligar na escola, perguntar se esse aluno já voltou no presencial, porque tem uns que voltaram, tem uns que não voltaram. Se a mãe não autorizou, ele não é obrigado a voltar. Então, não tem como eu saber. Se o aluno voltou, está frequentando? Ótimo, então vamos começar a fazer as itinerâncias sim. Elas estão liberadas sim, dependendo da especificidade do aluno, dependendo se o aluno está na escola ou se não. Outro ponto que vem forte, ainda eu não recebi o documento. Assim que eu receber, eu mando para vocês. A reforma da resolução 68. Ela está passando por uma reforma, foi feita uma consulta pública, mandei para vocês, quem quis, participou. Então, ela está para sair. Acredito que mais um mês possa estar saindo. Não sabemos o que vai acontecer, como que vai ser, quais serão as mudanças. Mas eu acredito que tem mudado muito e vai melhorar bastante para nós a educação especial. O que saiu essa semana foi um outro documento regulamentando já os nossos ATPCs. Ah, só um detalhe. Eu coloquei no grupo, vocês comentaram e deram como ciente. O que? Mas vamos deixar registrado em ATPC. A mãe do aluno chegar na sua sala para você, professor, e falar olha, eu preciso de um relatório pedagógico? Não vai ser fornecido. Não forneça relatório pedagógico para a mãe. Você peça para essa mãe ir até a coordenação, conversar com o coordenador. E assim que o coordenador recebe esse pedido médico, tem que ter pedido médico, tem que ter ou do psicólogo, ou do psiquiatra, não sei. Tem que ter um pedido médico de um profissional da saúde requerendo esse relatório pedagógico. O médico fez essa solicitação. A mãe vai entregar para você? Não. Vai entregar para a coordenação. A coordenação vai te entregar. Você vai fazer esse relatório. Passa para a coordenação. Se tiver que ajustar alguma coisa, a coordenadora vai ajustar. Você, professor de sala de recursos, assina. E o professor coordenador da escola, com o timbre da escola. Mas é só, não façam direto. Porque é muito complicado. Às vezes a mãe te faz um pedido, você, com a melhor das intenções, atende. E ela acaba interpretando de uma forma, de uma outra forma errada. Então, tomem muito cuidado. Bom, aí continuando a reforma da resolução. Vou passar aqui, ó. Bom, a rede número 10, 510. Essa rede saiu ontem. Como eu falei, eu estou muito feliz ainda. A Thais estava na diretoria. É um grande ganho para nós, a educação especial. Por quê? Desde que começou os ATPCs, é que aqui na cidade de Mauá, vocês sabem, eu estou fazendo ATPC faz um ano e meio, mas até então não existia uma regulamentação. Eu não era obrigada a trabalhar com vocês, de fazer, de atender a educação especial. Mas, desde o primeiro momento que surgiu os ATPCs, eu comecei a fazer, e eu acho que foi muito rico. A gente ajustou muito a nossa equipe, nossa equipe está unida, está caminhando. Então, mas não tinha uma regulamentação. Até vocês, por exemplo, nós estamos fazendo nosso ATPC hoje, quinta-feira, às duas horas da tarde. Todos estavam acostumados com esse horário aqui em Mauá. Mudou tudo. Vai mudar totalmente. Então, agora nós temos a legislação, nós estamos pautados na legislação, que é um grande ganho para nós. Então, nós vamos ter o nosso canal no centro de mídias, e nós vamos trabalhar de todas as terça-feiras, e é oficial, deixa de ser oficioso, é oficial. Só mostrar aqui. Como isso vai acontecer? Como essa movimentação vai acontecer? Então, para começo, muitas informações, elas nos serão dadas a partir... Espera aí, deixa eu só... Desculpa, gente, só um minutinho. Muitas informações, elas serão esclarecidas na terça-feira, dia 24 do 8. Então, todos nós da Educação Especial, professor, sala de recursos, professor, intérprete de libras, professor auxiliar, todos, tem que estar terça-feira, das 8h30 às 10h, no Centro de Mídias, no canal ATPC de Educação Especial. Até vou mostrar para vocês, se alguém tiver com o aplicativo que não está atualizado, tem que atualizar o aplicativo, para que esse canal vai aparecer. É o último canal na barra ali em cima. Eu vou mostrar como que faz. Mas, terça-feira, todos nós vamos ter esse encontro marcado para ter mais esclarecimentos de como vai funcionar os nossos ATPCs. Os ATPCs, eles vão funcionar como de qualquer outra área do conhecimento. As demais áreas do conhecimento já estavam estruturadas. Só nós, da Educação Especial, que não tínhamos uma regulamentação. Então, por isso que eu estou muito feliz, é um grande ganho. Nós estamos sendo reconhecidos, nós estamos sendo ouvidos. Porque tantas lives, tantas coisas, a gente questionou o secretário, o Rocieli, nós questionamos quando aparece. E nós? E a Educação Especial, ela é transparente? Então, estamos ganhando voz, sim. Então, já temos o nosso canal, já temos o nosso ATPC regulamentado, e agora a reforma da resolução. Então, aos poucos, a Educação Especial, ela tem ganhado muito terreno. Nós estamos sendo ouvidos e reconhecidos, que é isso que a gente merece. Então, vamos lá. A partir da semana A, que é do dia 24, é só uma degustação, é só para entendermos como que vai acontecer os ATPCs, vai ser informações. Agora, a partir do 31 do 8, ele é oficial. Os professores precisam acompanhar. No caso desse quadro, ele está estruturado com professores... 32 aulas. Dá para fechar o áudio, por favor? Fecha o áudio, gente, por favor. Tá bom, depois não joga mais, não. Caiu aqui no quarto. Respingou, você está aberto. O áudio aberto, por gentileza. Fecha o áudio. Thaís, dá para deixar o áudio mudo? Desculpa, eu estava localizando o participante, acabei de deixar mudo. Muito obrigada, Thaís. Então, aqui, esse quadro, ele está estruturado para um professor que tenha 32 aulas. Então, por exemplo, se o professor tem 20 aulas, ele não vai cumprir todo esse horário. Ele vai cumprir o número de aulas que é correspondente ao seu... Determinado número de aulas vai ser um tanto... vai ser determinado o tanto de ATPCs que ele precisa fazer. No caso aqui, a gente pode observar que é um quadro para quem tem fechado. 32 aulas. Então, quem tem 32 aulas, ele vai começar no dia 31 do 8, oficial e obrigatório, porque foi regulamentado. Da 7. A 7.45 é um tema local pela UE. UE significa unidade de ensino. Então, a sua unidade de ensino, a sua escola, vai ser responsável por esse primeiro momento. das 7.45 até 9.15... Não, das 7.45 às 8.30, primeiro você vai entrar no canal de formação de professores. 8.30, você migra do canal de formação de professores para o canal de educação especial. Aí sim, das 8.30 às 10, você vai assistir a formação do canal de educação especial. num segundo momento, terminou o ATPC lá, no centro de mídias, você vai vir para o nosso ATPC, que vai ser feito agora, regulamentado, a partir de terça, de todas as terça-feiras, no período das 10 às 11.30. como nós estamos fazendo desde o começo, com temas pertinentes à educação especial e à nossa diretoria. 11.30, ele vai para a unidade de ensino novamente e vai até meio dia 15. Então, se você for contar, professor, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete aulas de ATPC para quem tem uma jornada de 32 aulas. Se a sua jornada, ah, eu tenho 20 aulas, confirma com a sua goida, a sua escola. Se você tem 20 aulas, quantos ATPCs eu preciso fazer? Confirma com a sua escola. Ah, eu tenho 10 aulas. Confirma com a escola o número de ATPCs que você precisa fazer. Nesse momento, essa história de migrar de um canal para o outro e sair do centro de mídias e vir para a diretoria, pode ser que para alguns professores no começo vai estar um pouco confuso. Mas é assim que acontece em todas as áreas do conhecimento. Linguagem, ciências da natureza, matemática. Então, os professores já estão acostumados. Para nós, será tudo novo, será uma novidade. e eu também preciso aprender a fazer essa mudança, trocar de canal. É novo para nós, mas um ganho. Deixa eu só voltar. Thaís, você pegou o caminho, Thaís, lá do centro de mídias? Oi, Alê, eu tenho. Quer que eu mostro e você comenta? Quero, por favor. A Roseli está abrindo o áudio, tem que manter o áudio fechado, por favor. Desculpa. Estou esperando a Thaís compartilhar a tela dela para a gente ver onde que está, tá, gente? Esse... o nosso canal de educação especial. Centro de mídias. Ela vai entrar com o documento dela, senha. Mesma coisa vocês. Ó, aumentou também o Além da Escola. Aqui, ó, tá vendo? Educação especial. É o último canal. Hoje, se você clicar, clica, Thaís. Não vai ter nada. Vai estar canal de educação especial. Não vai ter uma programação ainda. Mas no dia 24, que vai ser a inauguração, todos nós precisamos estar dentro do canal. Ah, eu tenho aula de manhã. Não posso entrar 10 horas. Então, eu vou entrar no período da tarde. Tem a reprise. Ah, eu... Ou vice-versa. Eu vou entrar... Quem trabalha de manhã, entra tarde. Mas é um ganho. Nós sempre brigamos e... Porque a gente fazia o quê? A TPC junto com as áreas do conhecimento. Tinha que fazer a TPC. Você fazia junto com linguagens, com matemática. E muitas vezes, nós nos questionávamos o que eu vou fazer com isso? Para que serve isso? Não tem nada a ver comigo. Então, tá aí. Conseguimos. Vitória. E agora, deixa eu... Obrigada, viu, Thaís? Alguma dúvida sobre isso? Se não, eu vou dar continuidade e vou para o foco de hoje, que é a alfabetização. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu repita? Quer que volte o quadro? Eu mandei uma rede, né? Quando eu falei para vocês, explicando. Mas tá ok. Deu para entender que tem que migrar de um canal para o outro. Tá claro isso? Tem alguma dúvida? Acho que não, né, Thaís? Alexandre, eu acho que eles já estavam habituados. A diferença é que quem é formado em matemática entrava de matemática ou de língua portuguesa. E agora, eles têm um canal para educação especial. Para educação especial. Que é muito importante. Mas acho que o movimento em si, né? Saber que o DAD é ofertado a cada 15 dias. Uma semana sim, uma não. Então, esta semana tem. A próxima que vai ter é daqui a 15 dias, certo? Sim. E o horário? Quinta-feira à tarde, às duas da tarde, acabou. Não tem mais. Não vai existir mais esse ATPC. Quinta-feira, às duas horas da tarde, ele migra para terça-feira, das 10 às 11h30. Isso mesmo. Mas qualquer... Olha, da semana... Alessandra, só uma dúvida. Ai, desculpa. Claro. Pode falar. Tudo bem. Eu já entendi. Essa parte eu já entendi. E aí, continuamos da escola? Porque aí não vai ultrapassar bem a carga horária? Como funciona? Eu faço na escola também, é claro. Isso aí é obrigatório para você. Até porque fora a formação, tem também os informes de cada escola. Os informes internos, né? Claro. Eu vou até voltar para você ver o quadro. Espera aí, ó. As escolas, nós já passamos redes, os supervisores estão cientes desse novo modelo, desse ATPC. Coordenador, nós estamos informando toda a rede. Por isso que foi a rede. Quer ver, ó? Então, eles estão cientes. Se tiverem dúvida, pode ligar na diretoria, pode procurar a supervisão. Então, na semana B, é pela escola. Você tem a formação pela escola, pela escola, pelo centro de mídia. Não é nesse canal. Na semana A... Ah, tá. Entendi, entendi. Entendeu? Na semana A, que você vai ficar, você vai cumprir todo esse horário. Se você tiver 32 aulas, os 7 ATPCs. Ah, tá. Entendi. Tá? E a regulamentação também do intérprete de Libras. Por quê? O intérprete de Libras, ele ficava da mesma forma. Quando a gente começou a fazer o ATPC da Educação Especial, os professores e intérpretes de Libras às vezes nem se reconheciam. Hoje, não. Hoje, nós já fortificamos nossos laços, né? Mas o professor intérprete de Libras, ele também ficava meio que perdido, porque ele não pertencia a nada e a lugar nenhum. Agora, não. Ele pertence, sim. Ele é público-alvo. Tá aqui, ó. Na rede, eu coloquei. Tá aqui. Isso aqui eu tirei de documento oficial que veio para o dirigente. Professor de sala de recursos, professor contratado por determinação judicial, professores e intérpretes de Libras. Então, somos todos os professores da Educação Especial. Não excluiu ninguém. Porque, ah, eu sou professor auxiliar, eu sou de contrato judicial. Ok. Mas você está na Educação Especial e está em documento oficial. É que eu não publiquei o documento oficial, porque esse documento oficial vem para o núcleo pedagógico e para o dirigente. Então, eu publiquei somente o recorte para que vocês possam acompanhar. E o que vai fazer, o que tem peso aqui em Mauá, é o número da rede 510, que regulamenta isso. Tudo bem. Obrigada. Imagina. Deixa eu só voltar. Ai, meu Deus, onde que eu estou agora? Cadê? Alê, acho que é aquele amarelo lá embaixo, no rodapé, o terceiro símbolo. Aí. É? Isso. Ótimo. Bom, então agora... Alê, deixa eu te falar. Você pode até fechar seu áudio, mas você... Eu não posso fechar. Se eu fechar, o vídeo fica mudo. E você, quando compartilhou, você colocou compartilhar áudio? Coloquei. Eu não consigo voltar. É aí na reunião? Você tem que clicar ali no Teams. Volta lá no Teams. O segundo, o primeiro. Isso. Aí. Agora sim. Tá. Eu vou... Não, eu coloquei para compartilhar. Então, agora a gente vai voltar. E agora a gente vai no tema, que realmente é desse ATPC, como eu falei, de alfabetização. que, ah, não é foco, não é competência. O que que é? Alfabetização é fundamental. Porque a maioria dos nossos alunos, o que eles mais precisam, o que que é importante para o cotidiano deles? É estarem alfabetizados. É o básico. Então, esse ATPC ficou riquíssimo. Foi uma parceria com os anos iniciais e todos da diretoria. Então, eu vou passar eles para vocês. Espera aí. O Alê, agora você pode fechar seu microfone aí, nesse negocinho preto? Isso. Vou fechar o meu também. Todos bem-vindos e bem-vindas à formação sobre alfabetização nos anos finais e ensino médio. Os PCNPs de anos iniciais são Carolina Cortes, Helene Joia, Daniela Vieira e Silvana Amorim. Então, é importante a gente dizer que foi uma demanda trazida pelas N3 das escolas no último MMR do mês de maio. E nessa formação, a gente vai discutir quais os melhores procedimentos, quais os mais adequados para uma situação de sondagem de escrita, para que a partir deste diagnóstico obtido, se possa realizar adaptações para os estudantes conseguirem avançar nos conhecimentos sobre o sistema de escrita. Também trazemos aqui o impacto causado pela pandemia. Para isso, a gente traz um recorte de uma reportagem que a gente adaptou do G1. Então, no quarto ano, nós tínhamos aí os estudantes no ano de 2019. Eles avançaram e foram para o quinto ano em 2020. Só que se depararam com o coronavírus. E aí, do ano de 2021, eles continuaram aí, muitas vezes, nesse ensino à distância. O que fragilizou muito a aprendizagem desses estudantes. Agora, falaremos um pouco sobre a concepção de ensino que desejamos seguir para atender as demandas de aprendizado dos nossos alunos aí no século XXI. Então, vou começar lendo a tirinha da Mafalda. Ela diz assim, não adianta. Ainda não sei ler o jornal. A única coisa que me ensinaram na escola até agora é que a mamãe mimou fulano, fulano arranja o laço. Eu quero saber o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro. E no último quadrinho, ela diz, mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço. Nós temos que refletir um pouco sobre qual é a concepção que nós desejamos utilizar para ensinar. Essa tirinha, ela nos faz refletir sobre dois métodos distintos, de um lado tradicional e do outro lado construtivista. Então, como o sujeito passa de um estágio de menor conhecimento para um estágio de maior conhecimento de acordo com o Piaget. Então, de acordo com os esquemas mentais, um sujeito entra em contato com uma informação. Uma parte dessa informação, o sujeito absorve, ou seja, ele acomoda parte dessa informação aos seus esquemas prévios, ou seja, ele acomoda parte do novo com aquilo que ele já sabia. Então, ele deixa de lado, ele não o utiliza naquele instante. E aí, a cada novo aprendizado, por exemplo, esse mosaico, ele representa os esquemas que o sujeito já construiu. Então, imagine que cada um desses ladrilhos coloridos são os conhecimentos prévios, ou seja, as construções originais que o sujeito possui. Se eu quiser colocar, por exemplo, um ladrilho novo aqui, suponhamos que ele seja quadrado. Eu não vou conseguir colocar ele tal como ele é, mas uma parte desse ladrilho novo pode se encaixar desde que eu o quebre. E agora, nós falaremos um pouco sobre o desequilíbrio, também chamado de conflito cognitivo. Esse desequilíbrio são as expectativas do sujeito, aquelas hipóteses, as predições não confirmadas, aquelas que se dão enquanto ele está vivendo experiências. Então, para Jean Piaget, a maior fonte de aprendizado é o desequilíbrio. Ou seja, nós, como professores, nós temos que trazer provocações aos alunos. Então, é através dele que vai se dar o que se chama de assimilação, ou seja, é como ali, no caso dos ladrilhos, é como se ele estivesse quebrando e assimilando parte da informação. A partir daí, vai se dar a acomodação, então é como se a gente pegasse um caquinho que a gente vai utilizar e encaixasse ali dentro do nosso mosaico. E depois, se dá novamente um movimento de equilíbrio. Pensando na concepção construtivista, então nós temos um sujeito ativo e protagonista. E para isso, o professor deve estabelecer propostas que ativem os conhecimentos prévios desse aluno. E é isso que nós chamamos de aprendizagem ação reflexiva. Então, esse processo de construção, ele se dá por aproximações sucessivas, ou seja, aquilo que ele aprende, que ele tem contato, que é novo, ele se aproxima de alguma maneira de algo que ele já sabia dos seus requisitos e ele vai construindo cada vez mais aprendizados novos. por isso, as propostas precisam ser interessantes, precisam ser motivadoras. E, por fim, temos a questão do erro, porque através do erro, o professor consegue perceber quais são as necessidades formativas que aquele alunado ainda tem e consegue planejar processos de recuperação das aprendizagens que venham a sanar essas lacunas que tenham ficado na aprendizagem para que aí sim o aluno possa avançar. Tá certo? E agora eu passo a palavra a Elaine Joia. Obrigada, Thais. A Emília Ferreiro, frente ao fracasso escolar, ela desenvolve a pesquisa genética de Piaget para pensar na gênese da aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso, ela escreveu o livro A Psicogênese da Língua Escrita com a Ana Teberoski. Em vez de pensar em um método, elas investigam como as crianças aprendem. Poncemos um trecho do vídeo que foi uma live promovida pela Foco e que abordam que a forma de ensinar mudou, mas a de aprender não e qual é o papel do professor. Que saberes que são fundamentais ao professor nesse processo? Precisa ter muita clareza do que norteia essa ação do ensinar, da concepção de ensino que ele está se apoiando para poder organizar o seu ensino. Dentro de sala de aula, o professor coloca em jogo tudo aquilo que ele acredita, né? E a forma de ensinar hoje nos coloca desafios que eu acho que não vivemos em outros momentos. Então, principalmente, quando falamos de alfabetização, a gente tem que lembrar que sem a reflexão não existe aprendizado. Então, a gente precisa, essa é uma condição imprescindível, conhecer como ensinar, né? Conhecer o que sabem os alunos para poder, então, organizar o ensino. Entender que a alfabetização ela se dá pela reflexão, ela se dá pela troca de saberes entre os pares, dentro de sala de aula, que a gente precisa oportunizar no livro de colocar no papel de leitura, mesmo antes de saber ler convencionalmente, de realizar todos esses procedimentos, e nós sabemos que coloca o objeto de ensino, que é o sistema, de uma forma muito latente na questão da reflexão, não sei se a Rezana quer complementar. Essa é uma questão muito importante. A gente não pode esquecer que as crianças estão pensando, as crianças estão tendo a oportunidade de refletir sobre a língua em múltiplas situações, e eu acho que nessa condição a gente tem uma situação muito importante, que é não só considerar o sujeito da aprendizagem, mas considerar o objeto de conhecimento. Quando a gente olha para a BMCC, tanto de educação infantil quanto do ensino fundamental, ela aponta que o ensino precisa considerar os usos da língua. Então, se o menino vai ter que, mesmo à distância, ler, escrever, ouvir e falar, como é que eu crio situações onde eu considero os usos? E aí, esse não é um desafio simples, mas é um desafio possível quando a gente coletivamente se põe a pensar. E tem mais um conhecimento que eu acho que a Rosalda tem a Rosalda Soligo que é uma das responsáveis também pelo que ela coloca de uma maneira muito particular e que eu tenho pensado muito que um conhecimento que é fundamental para o professor também ao ensinar é um conhecimento sobre si mesmo, né? O tanto que a gente se envolve nessa lida com as crianças, como é que eu me sinto nesse trabalho à distância. Acho que tem uma coisa que ficou muito forte para alguns professores que é uma coisa é você estar na sua sala de aula, outra coisa é você se expor dentro da casa das crianças. Isso traz um desafio enorme e requer da gente um conhecimento sobre si, né? Como é que eu me sinto exposto, como é que eu me sinto quando aquela mãe está olhando para mim, que eu não sei se ela está gostando do que eu estou fazendo, se ela está duvidando da minha competência. E eu acho que ter clareza disso nessa hora ajuda a gente a construir um coletivo mais forte. Eu acho que o conhecimento do professor é um conhecimento que avança, é um conhecimento que precisa discutir essas questões que a Mara apontou, quem é esse sujeito que ele sabe sobre a língua, como ele se coloca, quais são as dúvidas dele, quais são as questões que estão envolvidas. Eu tenho dito que uma coisa que a gente precisa cuidar das crianças nesse momento é como elas estão se vendo, porque elas também estão expostas diante das famílias, diante de outras famílias, da própria família e de outras famílias. Então, como é que as crianças estão enfrentando esse desafio de ter o seu conhecimento colocado de maneira pública? O que a gente precisa cuidar para que as crianças sigam acreditando que podem aprender? Eu tenho para mim que esse é o grande desafio nesse momento, que as crianças não construam uma imagem de si mesmas como uma imagem de que elas não estão bem, de que elas não sabem tanto quanto os outros. Agora, iremos falar sobre a sondagem. Temos a intenção de trazer de forma significativa com uma discussão neste encontro sobre a prática de nós, professores, partindo do pressuposto que a sondagem não é exclusiva de nós, educadores. Vários profissionais utilizam a sondagem. Por exemplo, os médicos sondam para saber os sintomas de um paciente e poderem dar um diagnóstico e assim conseguirem medicar. Os cientistas políticos sondam para compreender o ambiente eleitoral e saber a intenção que vai ser declarada no momento da votação. E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? Agora, vamos sistematizar essa discussão. Então, a sondagem é um instrumento para saber o que os estudantes sabem sobre o sistema de escrita. Ela também é uma ação de avaliação que carrega consigo uma concepção que ela é formativa e também traz um propósito do que está por trás. É um momento no qual os estudantes têm a oportunidade de colocar em jogo tudo o que sabem em relação à escrita de palavras. Tem um papel importante de mostrar o ponto de partida para levar esses estudantes no processo de ensino e aprendizagem significativo para que ele possa avançar e adquirir as competências e habilidades essenciais necessárias e, para isso, elas precisam ser ensinadas. Enfim, ele subsidia o planejamento da aula na escolha das atividades e intervenções efetivas. Percebam como é importante que a sondagem ocorra nas escolas também para os adolescentes que ainda não compreenderam o funcionamento do sistema de escrita. nossa sugestão é realizar em língua portuguesa a sondagem do trecho de uma música que os estudantes saibam de memória que pode ser escolhida pelo professor ou em votação com os estudantes. Assim, cada ano ou série pode escolher uma que vá de encontro com a sua turma. Esse vai ser nosso primeiro diagnóstico para separar quem são os estudantes alfabéticos da sala e quais são os estudantes não alfabéticos ou na maior parte dos casos como vamos observar nesta formação aqueles que são alfabéticos iniciantes. Após este diagnóstico já temos uma lista de quais os estudantes que precisarão de uma sondagem individual. Neste caso precisa ser agora uma produção de texto lista. A escolha da lista temos que pensar em dois aspectos. Primeiro em como escolher a lista. Deve ser do mesmo campo semântico como lista de animais, materiais escolares, do que tem na padaria. Devemos ser evitadas palavras com sílabas contíguas como por exemplo batata. Evite palavras que tenham vogais repetidas em sílabas próximas como abacaxi por exemplo por causar um grande conflito para as crianças que estão entrando no ensino fundamental cuja hipótese de escrita talvez faça com que creiam ser impossível escrever algo com duas ou mais letras iguais. As palavras são variadas na quantidade de letras e deve ser iniciado pela polissílaba depois pela trissílaba em seguida pela dissílaba e por último monossílaba. Esse cuidado deve ser tomado porque no caso das crianças escreverem segundo sua hipótese de número de letras poderão se recusar a escrever se tiverem de começar pela letra menor que é a monossílaba. É importante ditar uma frase utilizando uma das palavras da própria lista para observar o que os estudantes voltam a escrever de forma semelhante. Se a escrita desta palavra permanece estável mesmo no contexto de uma frase garantir palavras constituídas de sílabas canônicas e não canônicas. As sílabas canônicas são aquelas formadas por uma consoante e uma vogal seguindo sempre essa ordem ou seja palavras formadas pelas sílabas simples como a palavra gato. As sílabas não canônicas não seguem essa disposição. Elas podem ser formadas somente por vogal ou por vogal e consoante. Entre outras opções são as sílabas complexas como a palavra coelho. As palavras ditadas devem fazer parte do cotidiano dos estudantes mesmo que eles ainda não tenham refletido sobre a escrita dessas palavras. Não devem ser palavras memorizadas pelas crianças ou previamente trabalhadas pelo professor pois se tiverem de memória irão escrever de forma alfabética e não será possível observar em que hipótese essa criança se encontra. Por último temos a entrevista individual. organizar o local da sala ou ferramenta tecnológica para a entrevista propor aos demais estudantes uma outra atividade que possa ser realizada em duplas sempre observando os protocolos de saúde e que não necessite tanto da presença do professor ditar a palavra solicitar a leitura e realizar a marcação ao final de cada uma. É importante que cada palavra ditada a criança leia e realiza a marcação quando ela não conseguir o professor pode realizar essa marcação a leitura é necessária para que o professor investigue o que o estudante já estabelece entre a escrita e a fala e para poder diagnosticar qual a hipótese essa criança se encontra observar tudo o que acontece no momento da sondagem e anotar qualquer pista pode ser valiosa informação para o professor neste momento as crianças costumam pensar em voz alta e com isto nos dão pista em relação ao pensamento dela sobre a escrita não pode ser uma relação passiva entre professor e estudante e sim uma grande interação neste momento da entrevista individual neste momento a criança estará refletindo sobre a escrita e algumas intervenções são necessárias é importante que o professor saiba que todas as suas intervenções devem ter um único propósito saber como o estudante está pensando e não levá-lo à escrita convencional neste momento no documento orientador que vocês terão acesso deixamos sugestões de várias listas mas lembre-se que sempre tem que ter um campo semântico que faça sentido para nossos estudantes e que eles não tenham palavras de memória aqui no exemplo temos o campo semântico materiais escolares e as palavras relacionadas a este campo então temos o apontador como uma palavra polissílaba mochila como trissílaba cola de sílaba e giz monossílaba a frase sempre tem que ter uma das palavras que foram ditadas a apostila está na mochila neste caso aqui foi retomado a palavra mochila vamos agora a situação de aprendizagem vamos apresentar um vídeo que faz parte da coletânea de vídeos do programa por trás das letras e profa letra e vida para ricardo a questão de quais letras usar ainda não se coloca desta forma a decisão de quantas letras utilizar é que ainda concentra quase toda a sua atenção muito bem você sabe o que é uma lapiseira sabe o que é lapiseira então escreve aí pra mim lapiseira experimenta do seu jeito agora lê apontando com o dedo lapiseira como lapiseira até onde vai o lá mostra pra mim até onde põe aí lá lá até aí lapiseira até onde agora aponta com o dedo não, não aqui ó aponta com o lápis cada pedacinho cada pedacinho pati centra e essas últimas que você tirou e aí essas outras que você pôs o que você quer fazer com elas? tirar tirar? então tira muito bem muito bem agora nós vamos descrever a luna mostra os aninhos a luna agora nós vamos descrever caneta quantas letras você vai precisar pra escrever caneta? três vamos escrever lê aí pra mim caneta caneta muito bom agora escreve cola cola mostra pra mim como você lê cola escreve lápis escreve lápis lê lápis você decidiu que precisava cortar e não faz falta não? livro agora escreve livro lê pra mim livro agora eu quero que você escreva giz lê pra mim lê pra mim aí se lê não, precisa ler alto senão não ouve giz e essa? Qual é o problema aí? Quer fazer uma letra. Você não pode escrever com uma letra só? E aí, como que a gente resolve esse problema? O que está escrito aí? Gi. Como que lê? Gi. Ricardo, aqui em cima, você tinha escrito livro. E aqui, Gi. Repare o que aconteceu. Olha bem. Em cima, livro. Embaixo, Gi. O que aconteceu com as duas escritas? Ficou igual? Livro pode escrever igual a Gi? O que você fez? Ah, você mudou Gi. Sistematizando. Quais foram os avanços do estudante Ricardo durante a entrevista? Avanço da hipótese passa de uma escrita pré-silábica para a silábica sem valor. Fica evidente, ao assistirmos o vídeo, que durante a entrevista o aluno Ricardo passa de uma escrita aparentemente pré-silábica na escrita de lapiseira para uma escrita em que atribui uma letra para cada pauta sonora, que é escrita silábica. Se não houvesse a interação entre a entrevistadora e a criança, com certeza seu diagnóstico seria pré-silábica. Controle quantitativo. Já começa a atribuir uma letra para cada sílaba. Já que, em princípio, na escrita de palavras compostas de duas emissões sonoras, o estudante demonstra que se prende na quantidade mínima de três letras. O que, no decorrer da situação, demonstra grafar os dissílabos com duas letras. Porém, ainda não apresenta valor sonoro, o que não ocorre com a escrita dos monossílabos. Esse se constitui em um grande problema colocado às crianças, que muitas vezes o carregam até as escritas mais próximas da alfabética. Vale destacar que, na escrita de lapiseira, a criança aparentemente não apresenta esse controle quantitativo da escrita, o que não se confirma quando a entrevistadora solicita que leia sua escrita. É nesse ajuste entre a escrita e a fala que o Ricardo atribui uma letra para cada sílaba e, com isso, ignora as letras que colocou a mais. Controle qualitativo. Diferencia uma palavra da outra. Fica evidente que, durante o processo de sondagem, o aluno consolida suas ideias em relação à quantidade da escrita, diferenciando uma palavra da outra. Depois de realizar a sondagem, é necessário interpretar as hipóteses dos estudantes. Vamos assistir um trecho da formação realizada nos anos iniciais, explicando cada sondagem e trazendo exemplos e suas principais características. Sondagem. Diagnóstico. E agora, como realizar a validação da sondagem? Qual a hipótese do meu estudante se encontra? As crianças, desde muito cedo, já pensam sobre a escrita e fazem registros a seu modo, como iremos ver agora. No início, quando ainda não percebem a escrita como uma representação do que é falado, elas constroem a hipótese de escrita pré-silábica. Observem que as crianças iniciam utilizando a garatuja, como neste exemplo. Lucas, Bruno e Maria já utilizam muitas letras para escrever, porém Lucas e Bruno utilizam letras aleatórias, enquanto Maria já utiliza letras do próprio nome. Porém, espelha alguma delas, que é comum no início da alfabetização, já que as crianças, neste momento, estão sistematizando suas hipóteses de escrita. Adriele utiliza a quantidade de três a quatro letras para cada escrita. Algo fundamental a se observar é que todas possuem uma leitura global. Agora, vamos sistematizar as principais características desta hipótese de escrita. Escrever e desenhar tem o mesmo significado. Não relaciona a escrita com a fala. Não diferencia letras de números. Reproduz traços típicos de forma desordenada. Acredita que coisas grandes têm nomes grandes e coisas pequenas têm nomes pequenos. Usa letra do nome para escrever tudo. Não aceita que seja possível escrever e ler com menos de três letras. Não controla nem qualidade nem quantidade. E, por último, uma das características é a leitura global. Ela lê a palavra como um todo. Vamos falar um pouquinho agora do silábico sem valor. Lucas é um caso bem definido, marcando uma letra para cada sílaba, embora ainda não atribua som, sendo facilmente identificado pelos educadores. Porém, na prática, às vezes encontramos as crianças que utilizam muitas letras e, na hora da leitura, realizam o ajuste do falado ao escrito. Sobrando algumas letras, como aconteceu com o menino Ricardo. Trouxemos outros exemplos. A Gabriela e o João, que, na hora da leitura, vão realizando esses ajustes. A Gabriela usa uma letra para cada sílaba e fala que não precisa das demais. Aqui, no caso do João, já na leitura, ele lê utilizando várias letras, porém sem atribuir som. Tudo isso deve ser anotado durante a entrevista. O professor precisa ficar atento. O propósito da sondagem é saber como o estudante pensa. Por isso, precisamos da marcação ao final de cada palavra. Sem a leitura, eles seriam pré-silábicos. Com a leitura, demonstram que já compreenderam que as palavras são escritas em partes. E este é um saber que já adquiriram. Agora, vamos ver amostras de escritas silábicas com valor sonoro. Percebam que Lucas e a última criança atribuem valor convencional na maior parte das vezes na vogal. Já no caso da Júlia, ela consegue atribuir valor na maior parte das vezes nas consoantes. As consoantes aparecem com mais facilidade quando o nome da letra é igual à sílaba que ela representa. Essas crianças usam sistematicamente uma letra para cada sílaba pronunciada. Além disso, elas utilizam a letra apropriada para a maioria das sílabas que representam. Claro que pode ocorrer de colocar em letra coringa. No caso da Júlia, na palavra calendário e no lápis, provavelmente ela não sabia o nem nem o lá. E ela colocou uma letra coringa que é o J, que no caso representa a primeira letra do seu nome. Agora, vamos falar das principais características das crianças que se encontram nas hipóteses silábicas. Para cada fonema, usa uma letra para representá-lo, que é o que geralmente acontece. Pode ou não atribuir valor sonoro à letra. É isso que irá diferenciar as hipóteses em valor com valor. Pode usar muitas letras para escrever e, ao fazer a leitura, apontar uma letra para cada fonema, como vimos no vídeo do Ricardo e nas sondagens da Gabriela e do João. Pode ocorrer de colocar letras coringas, como na escrita da Júlia ou como nesse exemplo, camelo, representar por C, D e L. Quando tem dúvida em uma sílaba e não consegue decidir, a criança coloca essa letra coringa. Ao escrever frases, pode usar uma letra para cada palavra. Nessa etapa silábico alfabético, as crianças que antes representavam cada emissão sonora com apenas uma letra, não se contentam mais com isso. E nessa construção do conhecimento, passam a agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. Há momentos que ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra e outros para atribuir duas letras. É muito importante conhecer as características do silábico alfabético, pois às vezes também são difíceis de interpretar. Isso que marca a transição dos estudantes da hipótese silábica para a hipótese alfabética. Ora escreve atribuindo uma letra, ora representando as unidades menores com os fonemas, como aqui no exemplo do cabelo. Recebe a necessidade de mais de uma letra para algumas sílabas. Reconhece o som das letras. Provavelmente ela já conhece o alfabeto quase todas as letras. Ocorre a desestabilização da escrita, podendo ocorrer troca entre as sílabas, como aqui no caso de brigadeiro. E por último, nos temos forma-frases escrevendo palavras juntas, ou seja, a hipossegmentação. No nível alfabético, as crianças fazem correspondência sistemática entre fonemas e letras, mesmo que a ortografia não esteja correta. Como nesse caso da sondagem do Felipe. Temos aqui o bilhete de Mariana. Carol, convido você para brincar na minha casa no dia do feriado. Um beijo de Mariana para Carol e um abraço. Agora vamos às principais características do aluno alfabético. Ele compreende o funcionamento de escrita convencional. Conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as letras. Apresenta estabilidade na escrita das palavras. Procura adequar a escrita à fala. Inicia a preocupação com as questões ortográficas. Na maioria das vezes, já se preocupa em separar as palavras quando escreve frase. Vou falar agora um pouco sobre a evolução da leitura. A seguir, teremos um vídeo onde Thelma Vaz faz uma sondagem de leitura com alguns estudantes. Patrique, conta para mim o que tem aqui. A letra C, a letra Q, a letra O, a letra C, a letra C, a letra C, a letra U. E o que tem aqui na figura? Relógio. O que será que diz aqui embaixo? A letra K, a letra O, a letra C, a letra C, a letra C, a letra C e a C. E forma tudo junto o quê? Tudo junto. Forma o quê? O quê que a gente pode ler aí? Lendo. Lendo. Como que a gente lê? Mostra pra mim. Como que a gente lê aí? Assim, a letra K, a letra E, a letra Q, a letra O, a letra C. Sela, leste. Hum, muito bem. Ricardo Patrique nos mostra um momento em que as crianças ainda não compreenderam que as letras são objetos substitutos, que elas existem como representações. Pra ele, as letras são apenas letras. O que ele já sabe é que elas têm nome. E quando lhe perguntam o que está escrito nelas, o que dizem as letras, faz com que elas digam nomes de letras. Ou melhor, nomes que parecem, que soam como nomes de letras. Que bicho é esse? Leão. Leão? Que tu pus aqui? A letra do leão. É? Tá escrito leão aí? Cadê leão? A letra do leão. Aquela ali, a letra do leão? É. É a letra do leão. É? E que é esse bicho? Que bicho é esse? Lefante. E aqui? A letra do lefante. Essa é a letra do elefante? Cadê? Cadê a letra do lefante? Essa aqui? Ou não é? É. Essa é a letra do lefante? É. Então eu vou fazer uma coisa aqui, olha. Eu vou pegar de lá e botar aqui. Que que ficou aqui? Elefante também. Ah. E se eu puser essa aqui? Que que ficou? Leão também. Ah. Que que é isso que eu botei embaixo do elefante? O nome do elefante. E aqui? Que bicho é esse, sabe? Leão. O que será isso aqui? O nome do leão. Eu vou fazer uma coisa, só prestem atenção, tá? Tá? E agora? O que que diz aqui? Um leão. É. Aqui diz leão. E aqui? Um elefante. Ui, desculpa. Um macaco. Um macaco. O que será que diz? O nome do macaco. Ah. Ó. Presta atenção o que eu vou fazer, hein? Vira um macaco. O que que vira um macaco? O nome. Ah, vira o nome do macaco? E aqui? Vira o nome do leão. Johnny William, Cássio e Guilherme Pereira nos ajudam a compreender um momento da evolução em que as letras já alcançaram sua condição de um objeto que representa outro objeto. Os três meninos também já construíram uma hipótese interessante. Um conjunto de letras que acompanha um desenho ou uma foto deve ser a escrita do nome daquilo que aparece na imagem. Para as crianças que pensam como Johnny William, Cássio e Guilherme Pereira, a escrita ainda não adquiriu uma qualidade que lhe é fundamental. A estabilidade. A permanência. Como nos explicou Guilherme Pereira, se o conjunto de letras onde estava escrito o nome do leão vai para junto da figura do elefante, vira o nome do elefante. Aqui é um elefante. E aqui? Aqui está escrito elefante. E é para o quê? Elefante. Aí é um leão. É? E aqui? Eu preciso leão. Agora você presta atenção que eu vou fazer uma coisa, hein? Ó. E agora? Aqui é o leão e aqui é o elefante. É. Quer dizer que eu trocar de lugar não quer dizer nada. Isso aqui não virou leão. Isso aqui não virou leão. Isso virou elefante. Não? E aqui? Uma pulsa. O que será que está escrito embaixo? Pulsa. Mostra para mim como é que a gente lê. Pulsa. E aqui? E, N, E, T, A, L, T, I, E. Ah, muito bem. Você sabe as letras. E o quê que dizem essas letras todas juntas? Elefante. Ah, muito bem. E esse aqui? Tigre. Tigre? O que será que diz aqui? L, E, A, O. Tigre. É? Tigre. Tá bom. Agora, está claro para você o que eu falei? Ele sabe as letras. Mas ele tem um... Ele não construiu para ele mesmo uma forma de interpretação, né? Tanto que ele lê L, E, A, O, Tigre. Então, se dá um ba-be-bi-bobô para esses meninos, encaixa onde? Para ele, o ato de escrever é determinado pela intenção do escritor. O que está escrito é determinado pela intenção. Eu não estou falando agora nessa, não. Mas essas meninas crianças, numa situação de escrita, elas escrevem e elas... Para elas está claro que está escrito, sei lá, brigadeiro, porque eu, eu escrevi brigadeiro. Se você escrever brigadeiro, você pode escrever com outras letras. Porque o meu brigadeiro é um, o seu brigadeiro é outro, certo? Com esse tipo de ideias, as crianças entram na escola e a escola trata eles como trata os meninos de classe média. Ler é ultrapassar o sistema de escrita e passar a ler através dele, né? Quer dizer, o sistema de escrita tem que ficar transparente para que você se torne realmente um leitor. E, para isso, você precisa dominar não só o sistema de escrita. Você precisa dominar uma língua estrangeira, chamada língua escrita. E não é só uma língua estrangeira, uma língua estrangeira com um monte de dialetos. Porque a língua escrita, num jornal, é uma, né? Na história, em quadrinhos, é outra. Em cada gênero, ela tem uma forma. E, se você não conhece essa forma, você pode saber escrever e ler o que está escrito alfabeticamente. Mas, se você não conhece essa forma, você nunca se tornará um leitor. Porque simplesmente ler C-A-K-V-A-V-A-L-O-L-O, isso te torna um analfabeto funcional. Certo? Para você ser um ser plenamente alfabetizado, é outra questão. Quer dizer, o domínio do sistema de escrita é só um momento, um processo que leva a vida inteira. Alfabetização e letramento Percebam que o que Thelma Weiss fala anteriormente, no vídeo, é muito importante. Pois não é porque o estudante é alfabético que ele já se torna um leitor escritor proficiente. Isto leva, por sinal, a vida inteira, como ela mesma diz. Não basta saber somente decodificar as letras. Esta é só uma parte do processo. Quando pensamos na alfabetização, temos que ter clareza. Como bem diz Délia Lerner, que a alfabetização não está somente pautada no sistema de escrita. É o sistema de escrita mais a linguagem que se escreve. Por isso, precisamos também pensar em atividades que desenvolvam a proficiência leitora. E para isso, existem os quatro princípios de Thelma Weiss. Agora, trazemos algumas atividades que repertoriam os estudantes, instigam, dão suporte para que eles possam apropriar-se da linguagem que se escreve e aprender a ler e escrever por si só, com autonomia. Sendo elas, a leitura pelo professor, a leitura pelo estudante, a escrita pelo professor, a escrita pelo estudante. Aqui temos que propiciar atividades desafiadoras e possíveis para estes estudantes, que devem ser adaptadas ou escolhidas com critérios. Os encaminhamentos possíveis. Então, é imprescindível que o professor conheça estes estudantes. Também é importante acolhê-los com afeto. Nesse mesmo sentido, então, trazê-los para perto do professor também é uma boa estratégia. Assim como favorecer o ambiente da sala como um ambiente alfabetizado. Também é importantíssimo o professor partir de onde esse estudante está, do que é significativo para ele e do que ele já conhece. Sempre oferecendo atividades compatíveis com o nível de aprendizagem do estudante. Então, aqui é muito importante que o professor tenha em mente que adaptar uma atividade não pode ser a mesma coisa que infantilizá-la. Formar duplas produtivas de acordo com a intencionalidade. A leitura diária realizada pelo professor. Atividades de escrita coletiva e outras que vão ser sugeridas no documento orientador. Quanto à questão da avaliação desses estudantes, o professor pode fazer avaliações orais, sempre do mesmo conteúdo que ele está propondo. Fazer negociações possíveis. E se a escola tiver seguimento dos anos iniciais, é interessantíssimo de parceria com esses professores que são os especialistas. E com relação aos materiais, realizar adaptações para esses alunos, feito com os próprios materiais da Seduc. Utilizar boas sequências didáticas também e também as plataformas digitais. Como o Currículo Mais, o Jamboard, o World Wall, entre outras opções. E se necessário, então dependendo da hipótese desse aluno, o professor pode também realizar as atividades utilizando os materiais dos anos iniciais. Uma coisa que é muito importante ter cuidado é com relação aos materiais que o professor já encontra prontos na internet. Porque eles não promovem a reflexão sobre o sistema de escrita. Então eles acabam não sendo significativos e não vão fazer com que o aluno avance na sua hipótese de escrita. Como nós temos aqui alguns exemplos de completar, pintar desenhos também não. Esse tipo de atividade deve ser evitada. Os alunos que porventura chegar nos anos finais em ensino médio, ainda com hipótese silábica entre pré-silábico, silábico sem valor sonoro ou com valor sonoro, provavelmente apenas em duas situações. Primeiro, ser aluno da educação especial, possivelmente sem laudo. Então a escola precisa providenciar junto ao triogestor uma reunião com os pais ou responsáveis pelo estudante, para encaminhar ao posto de saúde para investigar a causa da defasagem escolar. Ou uma segunda hipótese, ser aluno em situação de vulnerabilidade. Neste caso, o triogestor precisa acionar o conselho tutelar. A parceria com a família dos estudantes é fundamental para que possa buscar um laudo médico e este aluno ser inserido no sistema da sede e se beneficiar do auxílio de sala de recursos. O ensino colaborativo será essencial para que o estudante possa desenvolver o seu cognitivo. O coordenador pode pedir para o professor de sala de recursos ir até a TPC da escola para, em parceria com os professores de sala regular, fazer as adaptações curriculares dentro de cada área do conhecimento. O professor de sala de recursos irá desenvolver competências para que o estudante possa ser alfabetizado. O professor da sala regular que é o responsável por fazer as adaptações curriculares de acordo com o currículo de cada área do conhecimento. Essa adaptação curricular é função, é obrigação do professor de sala regular. Está na legislação no artigo 59 da lei 12.796 de 2013. Também na resolução do Conselho Nacional de Educação número 2 de 2001. E no currículo está escrito promover uma educação integral com equidade. Como fazer o estudante avançar de acordo com a sua hipótese? Disponibilizaremos um documento com o nível de aprendizagem dos estudantes, o que sabem, o que precisam saber e quais as principais intervenções que podem ser realizadas em cada hipótese. Para finalizar, vamos apresentar um trecho do vídeo Alfabetização no Ensino Híbrido, do canal Trocando Ideias, Formação de Professores. Seria importante a gente começar pelos princípios didáticos que nessa concepção construtivista de aprendizagem funcionam como um norte. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nessa concepção que tem as crianças como centro do trabalho pedagógico, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as crianças precisam ter problemas a resolver e decisões a tomar. A segunda coisa que a gente precisa também considerar é que numa boa situação de aprendizagem, as crianças usam tudo o que sabem, precisam usar tudo o que sabem para descobrir o que não sabem. O terceiro fundamento que a professora Thelma Vaz coloca é que as atividades têm que fazer sentido do ponto de vista do uso social. Por isso, a gente trabalha com textos e não com letras, sons e palavras isoladas. E, por fim, a gente precisa que a situação didática garanta a máxima circulação possível de informação. E é um sujeito que pensa. Eu sempre digo que há dois jeitos de pensar a alfabetização. Um é que você considera um sujeito que não pensa e só vai... Ele é alguém vazio e que você vai colocando as informações. E outro é a possibilidade de um sujeito que pensa, que tem questões, que tem perguntas, que constrói conhecimento. Isso faz toda a diferença. E acho que esses são princípios que a gente precisa o tempo todo ler. A referência bibliográfica. Não se esqueçam de... Voltamos. 17, ainda temos um tempinho. Que a TPC é maravilhoso, né? Alfabetização pode ser... Às vezes não é o nosso foco principal, mas ela é fundamental. A gente precisa ajudar essas crianças a avançar. Esse ATPC, ele foi feito focado nos alunos do sexto ano até o ensino médio. E aí você pensa, que triste, já pensou? Que complicado. Um aluno no sétimo, no oitavo ano, sem estar alfabetizado. É o fundamental. Então, eu acredito que esse ATPC colaborou e muito. Ou mesmo para relembrar quem já fez pedagogia, quem é pedagogo conhece. Mas relembrar sempre é muito bom. E fundamental a gente sempre voltar aos nossos conhecimentos. Agora, tem alguma dúvida? A gente tem alguns minutinhos aí. Tem alguma dúvida no chat, Thaís? Acho que não, né? Tem? Não, Alê. Eu, inclusive, tinha colocado a lista, né? Que você explicou bem no começo da reunião. Mas alguns entraram depois. Então, eu expliquei que aquela lista deu um problema. Que foi feita uma nova lista. Por isso que o link velho não funciona. Tem que ser o novo, né? Depois pode pôr no grupo também, né, Alê? Ah, coloquei lá no Dia Educação Especial. Ah, então tá. Coloquei. E, por enquanto, não tem. Se alguém quiser... Acho que pode abrir o áudio, né? Se não quiser aparecer na gravação, não precisa abrir a câmera. Mas pode abrir o áudio. Alguma dúvida? Eu imagino, Alê, não sei, uma suposição que depois dessa fala, né? De que o professor da Educação Especial, ele auxilia, né? O professor da sala regular na adaptação curricular. E depois dessa força-tarefa que foi feita, porque todos os professores da nossa diretoria tiveram contato com essa mesma gravação, né? Pra falar dessa questão de como trabalhar. E depois cada componente curricular trabalhou especificamente ali a adaptação curricular na sua área de conhecimento. Eu imagino que eles comecem a ter uma procura maior por parte das escolas para os alunos com laudo depois dessa semana, não é? Sim. E essas parcerias, né? Eu tenho falado tanto pra professor coordenador nas formações procurarem vocês, professor de sala de recursos, mesmo intérprete de Libras, nos conteúdos, passarem os conteúdos. O professor, ele faz o planejamento semanal, passa pro intérprete de Libras, pra ele ter uma noção pelo menos do que vai ser falado. Então, essa ponte eu tenho feito dos dois lados. Eu tenho pedido, conversado com vocês e também com os coordenadores, os professores do outro lado, com o coordenador, com o diretor. Então, eu acredito que eu falei, a gente tem avançado muito na educação especial aqui em Mauá e também, no geral, né? Na rede, com o canal de educação especial, com a reforma da Resolução 68, e a gente sabe que precisava de uma reforma. Cada um tem o seu ponto de vista. Olha, eu acho que isso aqui precisava mudar ou não. Foi feito a consulta pública. Então, agora a gente precisa ver qual é o documento que vai sair normatizando o que for necessário, quais vão ser as mudanças. Não sabemos ainda. É porque essa TPC, na verdade, assim, talvez alguns não saibam, né, Alexandre? O fato de haver a TPC pra especialistas em Mauá partiu de você. Tem diretorias que não têm. Os professores faziam das áreas do conhecimento de sua formação e só, né? Isso que agora foi colocado pela secretaria de haver um pela D, você já faz. Só vai mudar o dia da semana, certo? Sim, correto. Eu falei desde o começo que eu sou professora de sala de recursos. Então, eu sentia muita necessidade de alguma formação, de alguma coisa, por exemplo, alfabetização... Ações formativas específicas, né? de tomar o conteúdo e a gente não tinha. Eu estou, assim, também esperando... Eu falei pra você ontem, né, que eu achei uma grande vitória, né? Tem sido muitas vitórias a passos curtos, mas várias da Educação Especial em termos de legislação, de fundamentação. A própria Libras, né? Há alguns anos, já tem um tempo, foi reconhecido como uma língua, né? Uma pessoa... Um intérprete, ele é bilingue. Isso são vitórias muito importantes, né? Pra Educação Especial e pros profissionais que trabalham nela. Sim, eu falei, nós estamos a passos lentos, mas estamos evoluindo. Mesmo nessa última resolução que eu falei, a gente... Os professores que são contratados, eu chamo de professor auxiliar, mas são por medida judicial, eram outros professores que eles... Quem... A gente aqui em Mauá só tem quatro, mas ficava a margem, né? A deriva, né? A deriva. Não tinha pra onde, pra onde eu vou, pra com quem... Quem me... Quem vai me dar suporte. Quem me acorde, né? Veio na legislação esse suporte. Então, eu falei, estou muito feliz. E essas mudanças, elas vêm, vêm pra somar. Eu espero que a gente possa ir evoluindo cada vez mais na Educação Especial. Verdade. Eu acho que eu vou encerrar. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou ir fechando por aqui, gente. Tá bem. Tudo bem? Eu acho que a gente vai encerrando, então. Então, muito obrigada. Participação de todos vocês, professores. Quem não pôde assistir, depois vai ver pelo YouTube. A gente, daqui a pouco, sobe o vídeo, disponibiliza. E nossos encontros, então, de quinta-feira terminaram de quinta-feira. Só vamos nos encontrar agora de terça-feira, das 10 às 11h30, a partir do dia 31. Então, dia 31, eu espero vocês para... Vou continuar da mesma forma. Eu faço pelo Teams, a gente pode participar, vocês tiverem dúvida. Eu continuo contando com a parceria de vocês. Já adianto que, olha, hoje nós falamos de uma iniciação, de uma alfabetização. E aí, para a próxima semana, nós vamos falar de alfabetização matemática daqui 15 dias, né? Porque é a mesma coisa. Como que eu faço uma sondagem significativa para a matemática? como eu trabalho... Alessandra. Oi. Pode falar. É a Valéria. Posso falar? Claro. No caso, assim, que nem eu, não posso participar na terça, no período da manhã. Aí eu posso assistir a gravação depois pelo YouTube. É isso? Sim. Se for a... Por exemplo... É uma pena. Eu gostava tanto. É. É uma pena. Mas o que acontece? Vai ser os dois momentos, né? Ah, eu não posso assistir na terça-feira. Tem a parte que é... Ao vivo, né? No repositório, no Centro de Mídias, e a outra parte no YouTube, no canal da diretoria. Tá bom. Obrigada. Imagina. A pena, Valéria. É uma pena mesmo. É muito, muito legal mesmo essa interação. Mas tudo bem. Não, é o que falei. Continuamos. Não tem problema. Mesmo que eu não vou estar ao vivo, por exemplo. Aqui a gente tem a liberdade de abrir a câmara e tudo. Mas vamos supor, como eu falei no próximo ATPC, eu vou falar de alfabetização matemática. Como fazer uma sondagem de matemática significativa? Então... Ah, surgiu uma dúvida. De repente, quem estiver assistindo e não teve a mesma dúvida que você, deixa a pergunta. O nosso WhatsApp, vocês sabem, eu respondo a todo mundo. Tiver uma dúvida, põe no WhatsApp e aí a gente responde no grupo do WhatsApp ou no particular. Não fique com a dúvida. Manda que a gente responde. E aí, então... Eu vou encerrando, então, né? Mais nenhuma dúvida. Gente, então, muito obrigada. Até a próxima terça-feira, dia 31, às 10 horas da manhã.